Oferecimento Watch Dogs 2, um imenso mundo aberto livre para ser hackeado a partir de 15 de novembro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu falo sobre o DLC para a história de Uncharted 4, rivalidade entre COD e Battlefield, Xbox One e Final Fantasy XV. Se liga que está começando mais um Gamer Point. E a espera para a gente saber novidades sobre o DLC para a história de Uncharted 4 pode ter data para terminar. De acordo com fontes de um site internacional, a Sony poderia estar preparando o anúncio dessa expansão para o seu evento PlayStation Experience, que está marcado para acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro. Além disso, o ator que deu voz ao irmão do Nathan Drake no game, disse que esse é de longe o maior e melhor conteúdo extra que o estúdio já fez, afirmando que seu anúncio deve acontecer em breve. Para completar, o mesmo site diz que a expansão deve poder ser jogada mesmo por quem não tem o jogo Uncharted 4, dando a entender que a sua história é independente do original. Vamos esperar por confirmações e assim que elas acontecerem, eu trago aqui para você. E a Microsoft continua comemorando a boa receptividade de vários mercados no mundo com o seu Xbox One. Agora chega a notícia de que pelo segundo mês consecutivo, o console foi o mais vendido também no Reino Unido. E isso aconteceu mesmo depois da chegada do PlayStation 4 Slim. Contribuíram para esse sucesso lançamentos de peso como Gears of War 4 e Forza Horizon 3, além de um bundle do console Xbox One especial de FIFA 17, jogo que é bem popular por lá. E será que os responsáveis pelo Twitter oficial de Battlefield deram uma trollagem de leve em Call of Duty? O que rolou foi que postaram um vídeo de uma partida multiplayer no Battlefield 1 que mostra um time massacrando o outro em um corredor estreito. Na legenda do vídeo, eles dizem que provavelmente o time perdedor é de gente de algum outro FPS. Apesar de não citarem o jogo da Activision, a maioria dos jogadores acha que foi uma provocação em tom de brincadeira com Call of Duty. E aí, o que você acha? E falando em COD, o pessoal do estúdio responsável por Infinity Warfare disse que apesar do jogo ser futurístico e no espaço, eles pretendem capturar a atmosfera e o clima de combates da Segunda Guerra Mundial. Será que eles conseguiram fazer isso mesmo em um jogo de tiro que se passa no espaço? E apesar de muitas pessoas reclamarem do fato da gente só ter personagens masculinos jogáveis em Final Fantasy XV, isso pode acabar mudando no futuro. De acordo com uma entrevista, o responsável pelos conteúdos extras do jogo disse que estão cientes que muita gente gostaria de jogar com uma mulher também e que podem introduzir isso no futuro. A tendência é que a gente então possa controlar a personagem Luna em um possível novo capítulo para a história do game. Lembrando que Final Fantasy XV chega em 29 de novembro para Xbox One e Playstation 4. E antes disso, dia 14 de novembro, chega um game em mundo aberto muito aguardado. Você sabe o qual é, né? Watch Dogs 2. Ele introduz um novo protagonista super estiloso e uma imensa cidade aberta para ser explorada e hackeada. Sério, dá para hackear muita coisa e criar, sim, várias possibilidades diferentes de gameplay. Para saber mais sobre Watch Dogs 2, eu deixo o link na descrição do vídeo. E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais e, é claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Tchau, tchau!